Renato Cariani suspeito de um crime terrível. Salão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, vocês não param de me mandar mensagem em box lá no meu Instagram Wesley Gimenez, underline, Kramagá Caveira, perguntando, Wesley, o que você acha do caso do Cariani? Pessoal, esse não é um site de notícias, mas tem lição de defesa pessoal aqui, então eu vou falar a minha opinião, vou explicar um pouco melhor pra vocês o que está acontecendo e vamos tirar uma lição de defesa pessoal desse vídeo também. Uma lição pra sua vida. Bem, vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou abrir aqui pra vocês a reportagem, vamos entender melhor. Vamos lá, vamos ler a notícia que saiu hoje aí. O delegado da Polícia Federal disse que Cariani e sócios sabiam de desvio, não há cegueira. Vamos lá. O delegado da Polícia Federal, Fabrício, disse que o influenciador fitness Renato Cariani e seus sócios tinham conhecimento pleno do desvio químico para a produção de crack, está aqui o nome da droga. O que aconteceu? O delegado disse que não havia uma cegueira deliberada sobre os desvios. Entrevista na Globo News. Os sócios tinham conhecimento pleno, isso é gravíssimo, hein, do desvio dos produtos químicos. Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Não há uma cegueira deliberada em relação a outros funcionários. Vamos lá. Está aqui. Seria produzida e distribuída para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, segundo o delegado. Cariani foi notificado hoje das investigações e deve se apresentar à Polícia Federal para esclarecimentos. Surpresa, entre aspas. Mais cedo, Renato Cariani se posicionou após ser alvo da busca e apreensão. Para mim, para minha sócia e para todas as pessoas foi uma surpresa, afirmou Cariani. Pessoal, eu vou trazer o vídeo aqui também dele explicando aí para a gente poder analisar e vir um pouco melhor, tá? Vamos ver o vídeo aqui da situação. É aqui, ó. A operação da Polícia Federal, né, feito aqui nessa manhã de terça-feira. Estão vendo a imagem aí, então, né? Olha lá. O principal alvo da operação é a indústria química Anidrol, sediada em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, que tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani. Aqui está mostrando o local. Você está vendo aí que a Polícia Federal fez as buscas. Revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas. Pessoal, isso aqui é acusação grave, hein? Usando laranjas para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais. A reportagem passando aqui para a gente. Está aqui o depósito. Galera, se isso for verdade, a coisa vai feder muito mais, hein? Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Aí está mostrando os estabelecimentos, casas, comércios. Os investigados responderão por crimes de tráfico, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro. É, dá muitos anos de cadeia isso aí, hein? Vamos ver, então, o que o Cariani disse a respeito desses fatos. Ele postou um vídeo lá no Instagram e vamos assistir agora. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Afinal de contas, está rodando tanta notícia aí, tantas mensagens. E eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa. Onde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça. Então, os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo. E aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios. Então, todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981. Então, ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa. É quem conduz a empresa. Uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Mas, eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens. Obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi. Porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu. E aí, o que você achou desse caso? Tem muita gente me perguntando, Wesley, qual a sua opinião? Meu papel aqui é trazer uma lição de defesa pessoal para você. Não ficar expondo opinião se ele é culpado ou inocente. Até porque, para dizermos se ele é culpado ou inocente, tem que se ter acesso ao processo, às informações desse processo. Quais são as provas acusatórias? Qual será a defesa dele? Não tem como nós sabermos, né? Qualquer um que disser alguma coisa aqui, estará julgando uma torcida. Que queira que ele seja condenado ou que queira que ele seja absolvido. E o fato é, justiça tem que ser feita. Justiça tem que ser feita. Eu espero, sinceramente, que justiça seja feita da forma mais limpa possível. Se ele for culpado, que pague caro, que pague muito, mas muito caro. E que sirva de exemplo. Se ele for inocente, que ele tenha a reparação justa ao dano, à imagem que ele sofreu. E a todo prejuízo para a família. Imagina como a família dele está, como ele está sendo inocente. Então, queremos realmente que a justiça seja feita e seja feita de forma limpa, clara. Agora, Wesley, qual lição de defesa pessoal nós podemos tirar desse fato? A lição é que você nunca sabe de onde vem a porrada. A lição é que ninguém está acima de suspeita alguma. Então, entenda que quando você está na rua, não é porque uma pessoa parece rica, parece culta, parece simpática, boa pessoa. Não é porque ela é famosa. Não é porque não importa qual virtude ou qualidade a pessoa demonstre. Todos são potencialmente criminosos. Todos são potencialmente suspeitos para cometer alguma atrocidade. A UES é injustiça? Não. Quando o assunto é segurança, você tem que tratar as pessoas como potenciais suspeitos. E cedendo a sua confiança aos poucos, conforme elas vão provando que são dignas da sua confiança. O crime não tem cara. Nós temos o estereotípico criminoso. É sempre aquele cara mal vestido, falando em gíria. Claro que existem muitos criminosos assim. Eu trabalhei 10 anos dentro de um presídio, então eu posso te dizer que o criminoso tem alguns trejeitos muito característicos. Porém, os maiores criminosos, no sentido financeiro, eles disfarçam muito bem. Eles se camuflam na multidão. Eles se passam por celebridades, por ricos, por pessoas caridosas. Verdosas, mas são lobos em pele de cordeiro. Não estou dizendo que é o caso do Cariani. Mas é uma lição de defesa pessoal para que você entenda que há muito influenciador aí sim cometendo crimes. Há muita gente rica cometendo crimes. Há muita gente passando por intelectual, inteligente, simpático, legal, filantropo e é um criminoso. Então, nunca coloque a sua mão no fogo. Nunca coloque a sua vida em jogo por confiar em outra pessoa. Mas diz aí qual a sua opinião. Coloque aqui nos comentários e vencer. Caveira!